Boa tarde galera, bom nessa vídeo aula de hoje a gente vai tá aprendendo a como tá ripando áudios e legendas de em lote de séries de TV tá a gente sabe que cada temporada de uma série costuma ter uns 22 episódios agora vocês imaginem a gente tá tendo que ripar esses áudios e legendas manualmente então a gente vai fazer isso aí de uma maneira otimizada tá para agilizar o processo os programinhas que a gente vai tá usando vão ser esses dois aqui tá o DVD Faber e o tsmuxer eu vou tá postando o link deles na descrição da videoaula no YouTube bom então vamos lá vou clicar aqui no DVD Faber e outra coisa que é falar aqui é que esse processo de ripagem de áudio e legendas ele tanto serve para DVD para você ripar o áudio do DVD quanto do Blu-ray tá a única diferença se você for ripar do DVD você escolhe o DVD Ripper essa opção aqui se for do Blu-ray é essa opção aqui tá então primeira coisa que vamos fazer é configurar aqui o DVD Faber que ele tá em inglês do idioma inglês né e vamos alterar algum algumas coisinhas aqui vamos general aqui eu acho que assim se pronuncia me desculpem aí qualquer erro e linguagem escolher aqui o português do Brasil ok vamos vir aqui em faixas em áudio eu selecionar aqui o português e clico aqui para adicionar ela aqui é selecionado em legenda faço a mesma coisa clico aqui em português adiciono ela ok pronto quando você clicar no DVD Faber ele vai tá dessa maneira aqui então a gente vem aqui no equipador de de DVD selecionamos essa opção aqui genérico tá clica nela aqui a gente vai procurar o nosso DVD tá ou o Blu-ray no caso aí se for um Blu-ray se o seu DVD ou Blu-ray tiver em formato de pasta de diretório você seleciona essa opção no caso aqui eu vou pegar a primeira a sexta temporada de sobrenatural tá ela tá em formato ISO vou clicar aqui pegar o disco 1 olha a temporada 6 disco 1 e abri ele faz uma pequena análise ok ele abriu aqui é porque eu pedi para você selecionar aqui genérico porque você selecionando genérico você você tem a opção de selecionar duas legendas ou até mais vendo aqui essa duração aqui duas horas 45 minutos é duração de todos os episódios tá notem que o disco 1 ele tem 4 episódios isso varia tá DVDs muitas vezes vem com 4 episódios ou até 3 tá aqui ó o primeiro episódio tem duas horas tem 42 minutos o segundo 41 e 26 o terceiro 41 e 11 e o quarto 40 e 29 notem que ele dá sequência certinha dos episódios ou seja esse aqui é o episódio 1 esse é o 2 esse é o 3 e esse é o 3 e esse é o 4 se você selecionar aqui o disco 2 o próximo episódio esse aqui é o 4 o próximo episódio vai ser o 5 e assim por diante tá então aqui vou selecionar aqui vou selecionar aqui o primeiro episódio o segundo terceiro e o quarto veja aqui que ele colocou aqui ó genérico avi então a gente vai clicar aqui e vamos selecionar mkv remux tá nota que ele já seleciona a legenda o áudio correto tá vendo e as legendas também essa aqui é a legenda principal e essa aqui é a legenda forçada tá vou vir aqui no segundo episódio selecionar aqui mkv remux vou fazendo isso para todos episódios verifico se são todos corretos né vai extrair o áudio aqui as legendas agora vou clicar aqui para editar o nome desse episódio no caso aqui é a temporada 6 episódio 01 vou dar um copiar aqui e clicar aqui clico ok venho para o segundo edito colar aqui esse aqui é o episódio 02 ok fazer o mesmo processo para os outros episódios. Esse é o episódio 03, e esse aqui é o episódio 04. Vou clicar aqui em abrir fila. Notem que está em fila. Ele vai fazer o processo de extração aqui automaticamente, tá? Aqui eu vou selecionar onde eu vou salvar o nosso arquivo, tá? Então aqui eu vou salvar ele dentro da pastinha aqui, vídeo aula. Então, duplo clique e selecionar. Feito isso, eu clico em iniciar e ele começa o processo de extração. Esse processo aqui leva mais ou menos uns 4 minutinhos para cada DVD, tá? É um processo rápido. Eu só vou dar uma pausa aqui na vídeo aula para ela não se estender muito e assim que ele tiver terminado o processo ao volto. Vejam aqui que ele terminou o processo, tá? Calquei e minimizar aqui. Vou clicar aqui em vídeo aula e vamos ver como ficou nossos arquivos, tá? o tipo. Notem que ele separou aqui, ó, as legendas já em formato e deixei sub, ó. Episódio 1. Deixa eu ver o nome mesmo. Episódio 1. Episódio 2. Episódio 3. E assim por diante. E ele gerou também o arquivo MKV, tá? Que a gente vai estar usando para extrair o áudio deles já já. É... Só para mostrar para vocês que ele extraiu tanto a legenda principal quanto a legenda forçada. Vou usar aqui um programinha que eu costumo usar para verificar se está tudo certinho. Que é o... Sub Recink, né? Eu vou arrastar aqui, ó, a primeira legenda do primeiro episódio. Abrir. Português. Anotem que ele saiu. Essa aqui é a legenda principal, tá? E aqui também mostra, tá? Legenda forçada, ok? Episódio 2. Legenda principal. Legenda forçada, ok? Bom, essa aqui foi a primeira etapa. A próxima etapa que a gente vai estar vendo agora vai ser como está extraindo os áudios em lote. Bom, rapaziada. Agora vamos para a segunda parte da videoaula que é a extração do áudio em lote, tá? A gente vai estar usando aqui o TSMuxer, tá? Vai para cá. E vamos vir aqui. Deixa eu só organizar isso aqui para ficar melhor. Agora, vou cortar aqui. Pronto. E vamos vir aqui pegar os arquivos em KV, tá? E arrastar os deles em KV. Só dá para arrastar de um em um. Pronto. Feito isso, a gente seleciona só os áudios. Esse é a C3. Vamos desmarcar aqui o vídeo. Vamos marcar o vídeo. IPEG 1, IPEG 2. C3, C3. Pronto. Vamos selecionar a opção DEMUX, tá? E vamos selecionar onde ele vai salvar o áudio. Videoaula, DVD. Clica aqui Start, DEMUX. E ele iniciou o processo. Pode só dar uma pausa aqui na videoaula, tá? Para ela não se estender também. Pronto. Aqui ele finalizou, tá? O processo rapidinho. Levou 57 segundos. Fechar o programa aqui. Vamos ver como ficou os áudios. É... O tamanho... O nome... Vou ajustar aqui. Vejam aqui as legendas. Tá? Os arquivos MKV a gente pode estar... Deletando. Vou ajustar aqui. O tipo. Ele já usou os arquivos MKV. Posso estar excluindo eles. E vejam aqui, ó... Os áudios. Tá? E ele já dá até... Renomeado. Temporada 6. Episódio 1. Temporada 6. Episódio 2. Temporada 6. Episódio 3. Episódio 4. Tá? Cada episódio tem... Em torno de... Em torno de... 50 megabytes. Aplica aqui o mede aí. Tá vendo? Ele não altera nada. Ele não altera nada do áudio. Tá? Não faz encoder nem nada. Bom, então... É isso aí, gente. É só isso e o processo está feito. Mas eu vou estar falando aqui também. Tem uma maneira. Senão o pessoal fala assim. Ah, não. Mas o DVD Faber também dá para extrair áudio. Bom... Ele dá. Eu tenho uma opção aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Só que ela é meio bugada. E... E a chance da gente extrair um áudio em... Uma faixa de áudio em inglês. Ao invés do português. É maior. Então... A forma que eu ensinei com o TSMooks aqui. É bem mais prático. Porque não tem erro. Não tem... A chance da gente cometer um erro. É... É quase nula. Tá? Bom... Só para vocês verem como é então. Para dizer que eu não ensinei. Senão sempre aparecem aí os fóruns. As coisas... Ah, mas eu faço com isso aqui. Então lá. Um. Dvd. Ripador dvd. Lenho em mais. Opa. Acho que eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Para finalizar esse processo. Vamos lá. Ripador dvd. Lenho em mais. Selecionando aqui áudio. Tá? Na hora que eu selecionei áudio aqui ó. A gente vai dar a opção do áudio em português. No. Episódio 2. Episódio 3. Episódio 4. Lembra? Já selecionou o áudio. A legenda ele marca a legenda aqui. Mas como ele está na opção de áudio. Ele só vai sair o áudio. Só que aí ó. Aqui. Um dos bugs dele é esse aqui. Se você clicar aqui em abrir fila. O que ele vai fazer? Ele vai converter esse áudio. Esse áudio que tem 50 megabytes. Ele tem na faixa de 50 megabytes. Ele vai passar a ter. Cento e poucos. Ele vai alterar. O. Essa faixa de áudio. Tem dois canais. Seis canais. E vai alterar a taxa de bitratas. Entendeu? Já não vai ser mais o áudio original. E outra coisa também. Que enche o saco. É que se você for selecionar. E tentar ripar o áudio por aqui. Você vai ter que renomear. As faixas de áudio. Tá? Tudo de novo. Sendo que pelo tsmux lá. Vocês viram que ele já dá renomeado. Os arquivos. Então. Seria assim. Coloquei aqui. Selecionei a faixa já do português. Na hora que eu clicar aqui. Para renomear essa faixa aqui ó. Editar. Vou colocar aqui. Se não sou seis. Episódio zero um. Tá? Deixa eu colocar em maiúscula. Se não sou seis. Episódio zero um. Ok. Note. Não sei o que eu vou ler. Essa aqui também. Se não sou seis. Episódio zero. Dois. Português. Ó. Note aqui ó. Nessa parte aqui. Que na hora que eu. Renomei o episódio. Ele já mudou a faixa. De áudio. Que estava marcada em português. Para inglês. Então nisso aqui ó. A chance de a gente cometer um erro. De extrair. O inglês. Só pelo fato de a gente. Esquecer de selecionar aqui ó. O português. Que ele muda automaticamente. Entendeu ó. Olha só. Essa aqui tem português ó. Na hora que eu renomear ela aqui. Eu vou ter que renomear. Cinco seis. Episódio zero três. Às vezes ele muda. Ele muda aqui. A gente esquece. E fora. Isso aqui. Consistentemente. Se você clica aqui. Para ver. A fila. Ele converte o áudio. Tá. Então ele é meio bugado. Essa opção de. De tá extraindo o áudio. Por isso que eu ensinei. Pelo TSMuxer. Que é bem mais prático. Tá. É isso aí pessoal. Espero que. Eu tenha ajudado aí. Qualquer dúvida. É só postar lá no. No meu canal do YouTube. Tá. Que a gente tá aí. Para tirar as dúvidas. Até a próxima. Tchau.